Música E fala aí pessoal, quem fala aqui é o Luiz, estou trazendo mais uma programação para o canal Games Radical E a gente vai continuando aqui com a nossa lista de reprodução do Festival Estação de Primavera E aqui nós estamos no último item que a gente tem que fazer né Que é o desafio semanal do Forza Tom Que nessa semana adquire e pilote qualquer sedã retro Estou aqui com o Audi RS2 Avanti 1995 Ele está na classe A800 Vocês já viram aí também o vídeo falando sobre o Update 19 Que saiu ontem no canal, saiu às 18 horas e a live aconteceu às 13 A gente vai ter que andar aqui umas 20 milhas, desafio bem tranquilo aí Vou aproveitar para falar um pouquinho sobre o Update 19 O Update 19 que na verdade não traz muita coisa né Traz mais especulações, novamente eles falaram de um monte de itens E no fim a gente não sabe muita coisa do que vai realmente vir para o jogo ou não No final da live eles terminaram com uma foto bastante chamativa Chamando de Forza Plus Site Que seria a perseguição do Forza praticamente Mostrando uns carros de polícia e tudo mais E apontando para o evento The Eliminator A gente sabe que isso aí puxa um pouquinho lá para o Need for Speed O Need for Speed que já é um jogo muito focado nisso né Focado em perseguição policial, inclusive As pessoas reclamavam muito né Do... É... Porque todo mundo fala que a melhor perseguição policial que já teve Era a do Need for Speed Monster Wondert Que ali era osso, ali era dose Era bem difícil Eu não vou discordar, não vou concordar Mas eu só vou falar uma coisa É... Lá no... Monster Wondert Todos os desafios que teve Eu cumpri Todos Sem exceção nenhuma Mas teve um desafio lá do Need for Speed Carbon Que eu nunca consegui completar na minha vida Tá? Já vou falando para vocês Que teve um desafio do Need for Speed Carbon Que eu nunca consegui completar Que era com o Cheve LSS Que era justamente você fugir da polícia Eu sei que existe pessoas que falam que o Monster Wondert é o melhor Para mim Eu acho o Carbon o melhor Não no sentido de... De gráfico Porque eu acho que o gráfico dos dois é o mesmo Não na quantidade de carro Porque eu acho que eles se assemelham bastante na quantidade de carros Entre um e outro Mas sim Na questão Da quantidade de novidades Né? A quantidade de novidades Eu acho que o Carbon Trouxe bastante novidades A perseguição policial Era uma coisa que já existia No... É... Não... Assim... Não existia claramente Né? Mas aí existia uma ideia No... É... No Underground 2 Existia essa ideia Né? Todo mundo comentava que ia vir Então quando veio Foi uma novidade muito legal Muito da hora Mas não era... Ah! Não era aquela coisa assim Caramba! Por que ninguém pensou nisso? Entendeu? Muito pelo contrário Todo mundo já tinha pensado Já tinha comentado Então só veio algo que já... Já havia sido comentado anteriormente Né? Já o Carbon Ele veio com uma ideia Que é aquele lance de duplas Aquilo pra mim Foi uma coisa bem interessante Apesar que a dupla Não fazia diferença nenhuma Na corrida Mas era um conceito Bastante interessante Né? E os dois jogos Tinha a questão dos rivais Né? E sei que eles infelizmente Deixaram morrer depois Inclusive no Foz O Foz Horizon 1 Você tinha os seus rivais Você tinha objetivos Hoje se tornou Basicamente só um jogo De corrida Tá? Nada muito contra Também É... Tá... Me atende Bem Tá? Mas eu espero Sim que essa novidade Aí ela venha No próximo update Ou quem sabe Até antes Afinal é uma coisa Que tá sendo especulada Há bastante tempo Eles já tinham mostrado Essas fotos aí Já tinham bastante Deixa eu ver se tá contando Tô aqui conversando Então ver se tá contando As 20 milhas Eita Tá contando Então assim Não foi uma novidade Assim tão grande Né? Aí a gente perdeu Essa questão dos rivais Que eu acho Que era uma coisa Que era bem legal Tinha dava um foco Dava um objetivo Mas eu basicamente Pra mim O... O jogo aqui Tô feliz Tô tranquilo Tô bem de boa mesmo Com o jogo É... Eu tinha comentado Que... É... Que o desafio O Golias ia sair O que era pra ter saído No domingo Ia sair só na quarta-feira Eu tava doido Tá pessoal Eu tô... Tô viajando Na batatinha Eu esqueci Que a live Do... Da CNPA Eu libero ela Logo após Quando ela termina A live lá Do... Do Wagner Tá? Então... É... A gente vai ter vídeo Hoje à tarde Já da... É... Do desafio Golias Que era pra ter saído No domingo E a gente já regulariza Todo o canal Tá bom? É... Assim que a gente terminar O Destiny Eu acho que eu devo Focar... Eu não devo Colocar um outro jogo Eu devo Na verdade Pegar o Fosa Motorsport E prolongar ele Aí depois O outro jogo Que eu vou inserir Vai ser literalmente Um jogo de corrida Tá? Eu vou inserir Mais um jogo de corrida Então o canal Eu realmente Eu tomei essa decisão De ter um foco Total Em jogos de corrida Até porque É uma coisa Que eu domino mais Eu acho que eu consigo Passar melhor O conhecimento Que nem eu falo O Destiny Pra mim Ele é uma distração E eu acho Que hoje O YouTube Mais importante Do que só jogar Eu acho Que a informação Ela também É uma coisa Muito... É... Muito diferencial E no meu canal Eu quero trazer Essas informações Eu quero justamente Ter esse diferencial No meu canal E o Destiny Não é um tipo De jogo Que eu tenha Tanto conhecimento A ponto de conseguir Trazer um diferencial Pra vocês Sabe? Então sim Eu vou começar A focar mais Em jogos de corrida Aqui no canal Que eu acho Que a gente consegue Trazer um conteúdo Melhor pra vocês Um conteúdo Mais consistente Não vai ser só De Foza O canal Claro que o foco Maior é do Foza A ênfase maior Do canal É o Foza Mas não vai ser Só de Foza Que o canal Vai Sobreviver Vai ser de jogos De corrida Tá? Então terminando aqui Talvez eu traga Um... É... Um Dusty Rally 2 Tá? Possivelmente a gente Traga aí O conteúdo Do Dusty Rally 2 Pra vocês É... A gente traga Também aí É... Um Need for Speed Né? Os... Trazer uns boot Brotando na frente Da gente Entendeu? É... Então é... Talvez um WCCC Tá? Esse tipo de conteúdo Aí que talvez Eu traga pra vocês Aqui no... É... Pro canal Tá? É... Eu sei Tem um carinha ali Que tá me convidando Por que que eu não aceito? Luiz Por que que você não aceita? Luiz Ah! Luiz não quer jogar comigo Não, não é isso Cara É porque na verdade Eu estou com um foco Aqui agora O foco É fazer o desafio Fosoton semanal Se eu for aceitar O convite do cara Ele vai querer fazer Uma outra coisa Totalmente diferente A gente vai perder um tempo Até se entender E eu já estou com muito vídeo Atrasado no canal E como o objetivo meu Já é regularizar O mais rápido possível Então é só por isso Tá? Ah! Mas se eu te chamar Em outro horário Você joga? Então Dificilmente hoje O Force Horizon 4 Eu jogo Ele Que não Seja por razões Pra gravar o vídeo Dificilmente isso acontece Então Dificilmente Eu vou acabar aceitando O convite Ah! Mas você joga com o Mito Mas sim O Mito está no Discord Comigo Eu consigo me comunicar com ele A gente já combina Por WhatsApp antes Entendeu? Pessoal É bem mais prático O meu Que nem eu digo O meu conteúdo Ele é um pouco mais técnico Ele é diferente De Talvez De muitos canais Que vocês estão Acostumados Eu não faço brincadeiras No Foza Não é minha intenção Ah! Mas você mandou uma live De Derby Sim É uma brincadeira É uma descontração Mas é uma coisa Não é uma coisa É uma coisa atípica É uma coisa fora Do meu conteúdo E É legal Justamente porque As vezes a gente realmente Precisa fazer uma coisa Daquela Entendeu? Pra se divertir Se distrair Todo mundo brincou pra caramba Todo mundo ficou ali Dando risada Então São coisas atípicas Tipicamente Não é A proposta Do Do canal Deixa eu ver Quanto é que tá faltando Cara Eu tô Hum Vamos terminar aqui agora E a gente já vai pra A placa de perigo Então Sim É uma coisa um pouco Diferenciada Tá? Não é O foco do canal Não é o objetivo Do canal Então Eu peço desculpas Por isso aí Tá pessoal? Mas é porque Realmente eu venho aqui Tento gravar o conteúdo Pra vocês Trazer da melhor forma Possível Pra vocês E No meio da correria toda Eu não consigo Jogar Tanto assim Livremente Mais ufusa Tá? É igual Por exemplo Eu vou ter que fazer Uma corrida de uma hora Pra ganhar ponto de habilidade Vários outros Vários outros Fatores Vou entrar na conta Tá? Terminamos Placa de perigo Moinho da Broadway Moinho Moinho da Broadway Placa de perigo Moinho da Broadway Eu acho que é esse aqui Moinho da Broadway 365 metros Com esse carro Eu acho que não vai Com esse carro 365 metros Eu vou tentar uma vez Pra vocês não falar Que eu fiquei Falando mal Do Audi RS2 Avanti Mas com ele não vai Tinha que ser um carro De classe S Tinha que ser um carro De classe S Acho que pra pegar Esses 365 metros Tem que chegar lá Pelo menos uns 300 por hora Não adianta Pular 260 250 Como vai acontecer Aqui agora Isso se pegar 250 Lara Não vai cara 365 metros Não vai Tem que ser classe S Quer ver? Valei É nem culpa do carro Cara É falta de potência Vamos mudar aqui Vamos pegar um classe S Se um classe S1 Não der Aí a gente vai ter que Fazer um corte no vídeo De tornar o carro E voltar Mas talvez O classe S Já dê Vamos ouvir aqui Ó pessoal Pra quem não sabe Quando você tem que procurar Uma classe específica Do veículo Aperta Y Vai vir aqui no filtrar Aí aqui você procura A classe que você quer Era um caso nosso É sedans retrô Clicou Aperta pra voltar E pronto Estamos aqui Bom Vamos ver se o RS6 Dá conta Acho que é o de classe Mais alta que tem aqui É RS6 Vamos ver se ele dá conta Aí a gente já faz o salto E ver qual que é o último desafio Já faço com ele também Direto Volta pra cá Não sei nem se esse aqui Vai pegar trezentão Pra dar o salto lá Ah vai Ele vai Não sei Agora fiquei na dúvida De novo Ah vai pegar Ih vai pegar mais de trezentos Trezentos e vinte Vamos ver se deu Nossa Faltou pouquíssimo Mentira Cara Eu não acredito Que faltou isso aí Eu não acredito Que faltou Nossa Pessoal Eu não acredito Vamos fazer o seguinte Faltou tão pouquinho Vamos aqui Pro festival Vou fazer o corte Já já a gente volta E vamos voltando aqui Pessoal Já tô aqui Já no embalo Já tá É Mudar até o motor Do carro Pra garantir Vamos ver se agora A gente garante aí Os nossos Trezentos e sessenta e cinco Metros Botei o motor Zão V10 Nele Nem tonei muito não Mas eu acho que agora Vai dar Tranquilamente aí Pra gente E Vamos ver Vamos ver E agora foi de boa 424 Quase bateu o recorde Quase bateu o recorde Bom Vamos ver Qual que é a próxima E aí a gente finaliza Ah Quer saber de uma Prova de uma vez por todas É um carro legal Vencendo o evento De corrida de rua Na cidade nova de Pessoal Eu acabei fazendo uma corrida Aqui Eu fiz um corte Eu fiz uma corrida Desnecessária Tá Existe uma pista Chamada Cidade nova De Ediburgo Existe uma corrida de rua Com este nome E é essa corrida de rua Que vocês tem que procurar Tá Ela fica aqui Na parte de cima Aqui ó Tá vendo Lá no final Lá Tem aquela O trecho lá Da Golias Tá aqui ó A Golias passa aqui por baixo Tá vendo Onde tá a bolinha Agora Ó Pera aí Onde tá a bolinha agora A Golias passa É a que tá aí cima Tá vendo Cidade nova de Ediburgo É essa aqui Que é a corrida de rua Caraca Tem uma corrida Com este nome E eu fiz outra Aqui à toa Eu fiz o corte Pra vocês Eu ia mostrar Pra vocês A minha corrida Desnecessária Mas caramba Que triste Cara Que triste Eu crente Que tinha feito certo E nada Bom Vocês notaram Que no vídeo A gente usou Três carros Diferente Comecei com a RS2 Avanti Depois fui pro RS6 Pra fazer o salto E agora Eu tô com a M5 Pra finalizar E a M5 Tá bruta Tá muito 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 bruta Eu sei que eu tô devendo Um vídeo De uma tonagem Dela A gente vai fazer Ela não tá Com a tonagem Ainda Nem mexer A gente vai fazer Do zero E olha Que ela já tá Muito boa Olha só Arrancado dela Não tá boa Mas depois Que ela pega Embalo É só É só Alegria Depois que ela Embala É só Alegria Não tem Mais nem Pra onde ir Tá tento Recuperar Ainda Talvez agora Não dê Mas eu sou doido Eu vou arriscar Vamos ver Vamos ver Vamos ver se vai dar Vamos lá Dá tempo Eu falei que ia dar Porque dava tempo Fiquei calado Pra concentrar Olha lá Quem tá na frente É o BM Também Tá achando que a BM É pouca coisa Meu amigo Primeiro lugar Também é uma BM Não é a mesma Não Aliás Eu acho que é a M5 Também Mas O AM5 O AM3 Mas é mais nova Pelo farol Ainda passamos Com o Drift Ainda Vamos levar Com o Drift Drift na veia Boa Agora sim A gente fez a pista certa Agora sim A gente conseguiu Concluir o evento Pessoal Bom É isso aí Então Tenho certeza Que concluiu Espero eu Na verdade Vamos ver Se é isso mesmo Vamos ver Se a gente fez o evento Certo dessa vez Fizemos o evento Certo dessa vez Bom Então é isso aí Então pessoal A gente vai finalizando O vídeo por aqui Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever No canal Deixar o like Que ajuda a gente demais Até o próximo vídeo Pessoal Valeu E fui